Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como manipular a saída de uma atividade do Azure Data Factory para salvar parte deste resultado no meu banco de dados SQL do Azure. Vamos lá! E se você está aqui pela primeira vez no canal, não esquece de se inscrever para valorizar o conteúdo e clicar no sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. Primeiramente iremos conhecer a estrutura dos dados que iremos extrair e utilizando a ferramenta Postman para executar minha requisição HTTP, inclusive antes de criarmos o Pipeline lá no Azure Data Factory. O Postman é uma plataforma gratuita para criar e usar APIs, simplificando cada vez mais a etapa do seu ciclo de vida e agilizando a colaboração para que você possa criar APIs melhores com mais rapidez. Feito isso, utilizaremos a documentação da API dos dados do YouTube para recuperar o registro existente no meu canal em formato JSON, contendo assim o título, a descrição, incluindo também as estatísticas de quantidade de inscritos, a quantidade de visualizações, entre outras informações. Portanto, na área de trabalho do Postman, nós temos aqui várias coleções de solicitações HTTP e dentro desta pasta eu mantenho as solicitações da API do YouTube. Iremos utilizar, sim, a requisição do tipo GET, onde todos os parâmetros são enviados diretamente na URL. Nesta URL, temos aqui o caminho base do acesso para obter as informações do canal e nos parâmetros definimos a chave de acesso da API, como também a parte dos dados que desejamos recuperar e o código de identificação do canal. É importante entender que eu posso, com esta API gratuita, obter informações de qualquer canal existente no YouTube. Feito isso, clicamos no botão Enviar para solicitar ao servidor do YouTube os dados que desejamos. E ao concluir com sucesso, logo abaixo, nós temos o resultado da nossa consulta, onde temos, na sua estrutura principal, os dados da quantidade de itens retornados, a lista de itens existentes e dentro desta lista, o código de identificação do meu canal e a parte que armazena o título e a descrição. Vejam que nós temos aqui também, seguindo no mesmo alinhamento desta estrutura JSON, as estatísticas básicas que comentamos anteriormente, contendo a quantidade total de visualizações, a quantidade de inscritos e outras informações. Agora, copiamos a URL desta requisição e iremos para o nosso Azure Data Factory. O legal aqui é que temos como encontrar novas funcionalidades sempre que voltamos ao portal do Azure. Por exemplo, se clicarmos aqui no ícone de engrenagem, onde temos as configurações do Azure Data Factory, já temos em preview a possibilidade de utilizar nossa ferramenta com o tema escuro. E apesar de sempre ser a minha primeira escolha, o tema escuro, eu não vou selecionar esta opção, pois prefiro gravar os meus vídeos com o tema claro. Na página inicial, iremos clicar no botão novo e escolher a opção Pipeline. Logo que criamos, no lado direito aparece o painel de propriedades. Iremos definir assim o nome deste novo Pipeline. E apesar de não fazer aqui no vídeo, é importante escrever uma descrição que explique o que significa a execução deste processo. E mesmo não adicionando nenhum objeto ao meu Pipeline, eu posso salvar o mesmo porque eu integrei o Azure Data Factory com o meu GitHub para controlar e versionar os objetos que desenvolvo. Inclusive, nós temos um outro vídeo do canal para explicar como fazer este procedimento. Podemos ganhar um pouquinho de espaço nessa área de trabalho, minimizando a estrutura de pastas e objetos. E para pesquisar pela nossa atividade, utilizamos essa caixa de texto digitando a palavra web. Agora basta arrastar esta atividade para o espaço vazio do meu Pipeline e alterar o nome deste objeto para, em seguida, ir na aba Configurações. Colamos assim na propriedade URL o caminho que copiamos lá no Postman e definimos o mesmo método de requisição HTTP que é o tipo GET. E como não precisamos de nenhum tipo de autenticação, eu manterei esta propriedade como nenhum. Vocês vão perceber que eu sempre estou salvando o meu projeto, visto que já tive situações em que o navegador travou e aquele desenvolvimento foi perdido por completo. Então, para executar este Pipeline sem a necessidade de publicar o objeto, nós iremos clicar no botão DEBUG. E após a conclusão com sucesso, podemos avaliar o resultado da saída desta atividade e aumentar esta janela para facilitar a visualização do seu resultado. Perceba aqui que recebemos o mesmo resultado em formato JSON daquele que nós utilizamos na ferramenta Postman e a mesma estrutura contendo os itens e os dados sobre o meu canal no YouTube. A diferença aqui que nós temos abaixo deste resultado, continuando no meu formato JSON, a estrutura da resposta do Azure Data Factory. E, como exemplo, nós temos aqui a duração que foi necessária para executar este procedimento. Continuando, fechamos esta janela e para as próximas etapas iremos criar duas novas variáveis, clicando na aba de mesmo nome. Lembrando que para acessar tanto a aba de variáveis, quanto a aba de saída do DEBUG, eu preciso clicar em qualquer espaço vazio do meu Pipeline. Ou seja, nenhuma atividade deve estar selecionada. Portanto, clicando no botão novo, definimos o nome da primeira variável do tipo texto que irá armazenar agora o resultado das estatísticas que nós recuperamos. E manteremos o valor padrão como vazio. Clicamos no botão novo novamente e nós iremos criar agora outra variável do mesmo tipo texto que irá armazenar a parte do JSON que contém o título e a descrição do canal. Feito isso, iremos pesquisar pela atividade de definir variável. Ou seja, arrastando para a área de trabalho do meu Pipeline, com essa atividade nós iremos definir o valor do resultado da atividade anterior. E na aba configurações, selecionamos o nome da variável que irá receber este valor da saída e logo abaixo preencheremos este valor clicando no link de adicionar conteúdo dinâmico. Podemos, inclusive, aproveitar a opção visual e selecionar facilmente o código que será escrito inicialmente para facilitar o nosso trabalho. Voltamos assim para a nossa estrutura de saída em formato JSON e é importante entender aqui que como temos os valores contidos dentro de colchetes na propriedade de itens, este especificamente pode assumir uma cadeia de registros e precisamos escrever no nosso código do conteúdo dinâmico de acordo com essa característica. e dentro deste registro temos a propriedade que contém os valores das estatísticas que estão relacionados em um subconjunto da propriedade principal. E agora, no nosso Azure Data Factory, no código existente, escrevemos um ponto e o nome da propriedade que queremos do nosso resultado. Neste caso, itens. E como sabemos que esta estrutura é uma cadeia de registros contendo apenas um registro, vou informar entre os colchetes o índice de número 0. E agora, informar o subconjunto de valores que será salvo na minha variável. Mas ainda não concluímos este código pois o retorno dele é um objeto. E se deixarmos desta maneira, nós iremos receber uma mensagem de erro. sendo assim, nós que temos uma variável de tipo texto precisamos transformar este código em texto. e basta colocar as chaves tanto no início e depois do arroba quanto no final deste código. Feito isso, agora clicamos no botão OK para confirmar as alterações que fizemos neste objeto. executando novamente o pipeline, executando novamente o pipeline, executando o botão debug, agora temos, após a conclusão com sucesso, o resultado da saída desta nova atividade. apenas contendo na parte do JSON o resultado que nós selecionamos. E que, para esta variável, nós estamos armazenando os valores da quantidade total de visualizações do canal e a quantidade total dos inscritos. continuando e aproveitando esta atividade, iremos clicar com o botão direito em cima dela para clicar na opção copiar. E clicando também com o botão direito no espaço vazio do meu pipeline, clicamos na opção colar. Lembrando que podemos utilizar os atalhos do teclado CTRL-C e CTRL-V. Agora, vinculamos essa atividade pela execução com sucesso da atividade anterior. E alteramos também o nome desse objeto. E na aba configurações, alteramos tanto a variável que receberá o valor, quanto o código do conteúdo dinâmico. Feito isso, nós iremos pesquisar pela atividade chamada script, que tem o objetivo de executar códigos T-SQL dentro do meu banco de dados. Neste caso, na aba configurações, escolhemos o serviço vinculado que está conectando ao meu banco de dados SQL do Azure. Antes de definirmos o código de inserção SQL logo abaixo, nós iremos criar a estrutura necessária dentro do meu banco de dados. E utilizando o Azure Data Studio com o código SQL de criação da tabela, nós iremos definir tanto o nome da tabela, quanto as colunas com o tipo de dados T-SQL que receberá as partes extraídas do nosso JSON. Executamos apenas esse código selecionado e atualizando a estrutura de tabelas do lado esquerdo, nós temos a nova tabela criada. Agora, iremos utilizar esse código de inserção de registro na tabela, lá no nosso código conteúdo dinâmico do objeto script. Sendo assim, copiamos e retornamos para o Azure Data Factory, colamos no gerador de expressão e iremos utilizar as nossas variáveis. Mas, primeiramente, precisamos adicionar o arroba abrindo e fechando as chaves para cada valor existente a ser inserido na tabela. E clicando dentro das chaves, podemos aproveitar a aba variáveis para o preenchimento rápido desse código. Colocarei assim os colchetes para serem salvos dentro desse texto. E, clicando no botão OK, para salvar essas novas alterações, executamos o Pipeline novamente utilizando o botão Debug. E, após a execução com sucesso, avaliando a entrada da atividade de inserção dos dados JSON, temos o código SQL gerado. E, no Azure Data Studio, podemos consultar essa tabela para recuperar todos os seus registros. Percebam aqui que podemos clicar no valor da coluna para apresentar o formato JSON que foi salvo e contendo os colchetes que nós adicionamos a essa estrutura. E, por conta disso, nós temos aqui na próxima consulta a possibilidade de manipular esse formato utilizando as funções específicas do JSON no banco de dados Azure SQL. Vejam também que nós temos dentro do nosso canal outro vídeo que explica como manipular e utilizar essas funções. E, levando em consideração que nós estamos manipulando o formato semi-estruturado e a propriedade de inserção porventura, como exemplo, não foi recuperada numa próxima solicitação, O banco de dados, agora eu faço uma pergunta. Ele traz uma mensagem de erro ou um valor em branco? Deixe nos comentários a resposta. Agradeço a sua presença. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like para valorizar o conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!